Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Tô indo ali no salão fazer as unhas porque amanhã já é a festa de aniversário da Sofia tem que olhar pra cá já é a festa de aniversário da Sofia e hoje vão ser os preparativos, né? então como não vou ter tempo amanhã que amanhã vai ser 3 horas o aniversário dela preciso fazer as unhas hoje e aí começar a organizar tanto a parte da decoração quanto comida e limpeza lá de casa que vai ser lá em casa então tô indo ali fazer as unhas rapidinho são 9 e meia da manhã então vamos ver se vai dar tudo certo hoje eu saí correndo, deixei a Sofia com a Bia ali pra tirar a sonequinha dela a primeira soneca hoje a noite não foi tão boa ela acordou duas vezes mas ela não queria voltar a dormir então acabei colocando ela na cama mais um dia e aí a gente ficou meio preguiçoso até umas 8 da manhã na cama e hoje eu precisava acordar mais cedo pra organizar mais coisas mas não deu, né? então bora lá fazendo aqui a comida olha a baderna olha os preparativos aqui, ó tudo aqui no sofá e Sofia brincando com balão tem os balões aqui de margarida meu pai tá montando ali os painéis isso, mamãe Sofia hoje não quer dormir novidade, né? que quando tem que dormir não dorme a gente acabou de colocar aqui a detração os painéis tem esses a mesinha e tem essa outra mesa de aquilo e lá tá uma bagunça, né? mas vamos esconder com um balão olha aqui é um palco, sabe? que a gente vai usar como mesa pras crianças então eu vou colocar aqui uma toalhinha quadriculadinha e montar os brinquedos que eles vão usar aqui durante a festa então ficou pra esse cantinho daí nesse outro canto vai ficar a festa, né? e aí tem já duas mesas e algumas cadeiras aqui e amanhã chegam as outras olha o espaço que eu tenho é esse aqui desse lado aqui onde estão as cadeiras eu vou colocar mesa pra colocar as comidas sabe? vai ser tipo americano o pessoal vai se servir então vai ficar aqui vamos lá grudar por que me pegou? hum ficou ó, finalmente prendeu eita misericórdia oi pessoal oi pessoal oi pessoal eu sou a subinha da minha tia eu sou cabelhuda olha e a gente tá aqui montando a festa e cuidando da menina e da Sofia ali descarto de ovo bom dia, bom dia, bom dia hoje o dia amanheceu bem triste ontem o dia ficou frio enfim só que a tarde tava bem ensolarado e aí não rolou chuva aí agora de madrugada às quatro começou a chover e tá chovendo desde então são seis e cinquenta da manhã e o aniversário da Sofia vai ser às três da tarde então vou morar pra que esse tempo aí mude e que fique um solzinho pelo menos tá bem escuro tá bem feio tô aqui maquiando pra começar a arrumação tem muita coisa pra fazer hoje ainda ontem já ficou o dia todo e hoje mais um pouquinho né passar dois remios nesse aí esse é da Bruna Tavares e esse é da Bruna Tavares gosto dos dois mas prefiro esse o seu filho tá aqui do ladinho brincando ah 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 Fala lá pro pessoal, Sofia Como você está ansiosa por esse efeito Olha lá na câmera, fala lá pro pessoal Fala, eu quero ver o que aconteça Quero ver os meus amigos Ai, ai Pronto, trocamos Agora vamos pro café da manhã Não, Sofia? Tá dando bom dia pro papai Café da manhã, cachorro quente Da festa Fizemos ontem à noite Pra festa hoje e tá maravilhoso Gente, olha Que delícia Então, tomamos café da manhã Olha lá Como estamos aqui na decoração Aqui a gente tem uma bagunça que vai ter que ser tirada Ali é a mesa das crianças que eu vou decorar Colocar uns chapeuzinhos, umas brincadeiras Aqui temos cadeiras Tem uma mesa ali com as coisas da decoração Outras mesas E ali o painel Maravilhoso Que já está montado Faltam só as coisinhas agora pra finalizar Faltam só as coisinhas agora E aí Vou pegar um grande e um pequeno E assim E aí Vem lá Você tem tempo de mim Você tem tempo de mim Eu vou abrir para a casa Vem lá Tem que gravar essa cena Antes que a Sofia estore o balão Só para a gente mostrar Que esse balão existiu Ela ficou louca nele, gente Louca Oh, meu Deus Destruidora de balões de margaridas Olha, ela está querendo subir em cima Está querendo fazer de bola Meu Deus Vamos sair, vamos sair Olha que lindo o balão E a gente segue aqui Olha, para quem nunca fez arco de balão Está até que mais ou menos, né? Olha só Decidi colocar aqueles ali Para meio que complementar Sabe? Aquele arco desconstruído E esse aqui Mas ficou muito legal Ali, gente É um... Como sempre que fizeram Não vieram arrumar Vou ter que esconder isso aqui E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti